Fala pessoal, aqui é o Bluzen4CL trazendo aqui para vocês no meu canal mais um vídeo Estou aqui com um jogo GiveUp, um jogo assim bem difícil, tipo que você tem que ir passando em vários lugares assim que tem vários espinhos E é isso, vamos jogar esse jogo Aqui ó, vamos ver o primeiro nível Um novo desafio, acerta o teclado, move Tá, peraí Tá Tá A gente pode ir aqui Pronto Você pode pular alto, deixa eu usar o pulo Peraí Deixa eu usar o pulo do do Agora não posso mais te ajudar Tá O que são esses apatoflamos aqui Ah, dá pra ir por aqui, mas eu não vou querer ir não Por aqui embaixo E ali embaixo no botão desistir, caso você queira desistir Tá Está cansado No grande botão é azul ali embaixo Não, não vou apertar nesse Divian Tito Tá Olha em lugares para eu morrer É, não entendi Tá Fácil por enquanto ainda Tá Fácil por enquanto ainda Tá bem fácil Ainda não morreu, ok Tá, pera, pera, pera Isso Fácil ainda Agora Bem mais espinhos Tá Por enquanto está fácil Fácil ainda Por enquanto Óbide é só Agora tem espinhos ali que vai espantar o pulo Tá Certo Tá Tá... Consegui... Isso... Agora eu não morri nada! É melhor você ir para fora e jogar futebol... Eu espero... Tá, não tem jeito... Espera... Espera... Isso... Oh... Tô indo bem... Pronto! Passar o botão de desistir? Não, não vou apertar de jeito nenhum... Olha só, ali em cima tem uma coisa que vai atirar em nós... Espera... Tá... Por enquanto tá fácil... Isso... Pulo duplo é uma boa habilidade... Certamente o que você não quiser... Tá... Sabe quando você lê muito bem inglês... Não é... Espera... 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 Ui... Ele me acertou... Minha avó... Você ia dar pulo duplo mais alto que você... A primeira vez morrendo... Primeira vez morrendo... Ai... O que? Ele tava ficando... Tá... Só duas mortes por enquanto... Ai... Não tá com isso aqui... Não tô seguindo... Isso... Isso aqui... Nossa... Peguei... Foi ali no espinho... Nossa... 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 Tá... Por enquanto não tá daquele jeito difícil... Só que eu tô conseguindo aqui passar muito bem direito... Porque tá lagando... Espera... Isso... Agora eu consegui... Agora eu consegui... Isso... Aqui eu acho que a gente fica protegido... Isso... Consegui... Consegui... Pronto... Apenas tente... Apertar... O... O... O botão... Não vai machucar... O momento... Vai sim... Olha... Agora eu tenho aqui perto... Aqui perto de onde nasce... Tá... O que eu tô tá bem... Tá... Tá... Tudo bem... Tudo bem... Nossa... Tá... Cinco mortes... Eu tenho... Não... 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 Pula pra que ele volta... É isso... Pronto... Consegui... Vai... 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 Nossa... Acho que eu não vi... Nossa... Pronto... Consegui esse aqui sem morrer... Tá... Já estamos no 15... Ah... Esqueci isso aqui... Tá... Já estamos no 15... Com só 5 mortes... Tá... Ah... Agora eu já aprendi... Se segurar... Ele pula mais alto... Espera aí... Isso... Consegui... Espera... Deixa eu esperar... Parar um pouco de lagar aqui... Tá... Agora ali... Tem... Tem mais um ali... Nossa... Por que que ele não pulou... Ei... Tá... 7... Mortes... Está bem... Nossa... Espera... 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 Eu não vou... Eu não vou... Espera... Isso... Nossa... Como eu estou subindo o vento... Nossa... Tá lagando demais... Tá... Ali mostra o tanto que eu já completei de por cento... Trinta e cinco por cento... Tretado... Ali embaixo... Eu estou botando... Give it... Consegui... Espera... Por que não pula? Eu não dei pulo duplo... Eu só pulei uma vez... Tá... Consegui... Consegui... Ah... Não dá... Não dá... Não dá... Não dá... Vá... Pilsa... 2... 1... 1... 3... Eram... Esperai... Nossa... Pula aqui... Não! Nossa, é impossível, é impossível! Nossa! Não, não, não! Ele brincou! Eu vou apertar no botão Vou apertar Não! Que isso? Está bem Eu acho que foi Nem todo mundo pode ser oferecido Foi uma boa tentativa Você fez o seu melhor Foi uma boa tentativa E... Eu não sei Mas está legal Está bem Então esse foi o jogo Keep up Talvez eu tenha de fazer outro vídeo Tentando zerar ele Pelo que eu sei, ele tem 50 faces Eu acho que ele tem 50 faces Eu fiz 15 É... É... O fim Então, não é? Vou finalizar o vídeo É isso, pessoal Estou encerrando aqui o vídeo Se você gostou Deixe seu gostei Se inscreva no canal Clique na rodinha E marque o Enviar atualizações Me siga no Twitter E curta a página do Facebook Entrando no meu canal Espero que vocês tenham gostado É isso Tchau E até o próximo vídeo Tchau